Olá mundo, tudo bem? Tô aparecendo aqui de novo com essa cara horrorosa Mas hoje eu vou gravar um vídeo, como vocês viram aí no título, de cozinha Cozinhando Comigo E eu vou fazer o almoço Vai ser bem simples, mas eu resolvi gravar Pretendo fazer mais vídeos assim Mais séries dessa Ana na Cozinha E aí eu vou fazer mais pratos elaborados Mas pra começar eu resolvi gravar esse vídeo, que é o mais simples Então eu vou fazer o almoço e aí eu vou mostrando pra vocês Espero que vocês gostem desse vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo na cozinha Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? E bora pro vídeo que eu já tô atrasada Fazendo arroz e aí eu coloco um pouco de água pra esquentar Pra quando eu colocar no arroz ir mais rápido Eu sempre faço isso E aí eu já vou picar e amassar o alho pra pôr no arroz O meu arroz eu só faço com alho mesmo, né? Eu não coloco cebola ou outras coisas De vez em quando eu coloco o tempero do meu arroz do quinoa Mas não é sempre, não E também eu gosto de amassar bem o alho Não gosto que fique um pedaço no arroz Gosto de amassar bem amassadinho só pra dar sabor Não gosto de sentir o alho um pedaço assim Na hora que eu tô comendo, não Geralmente eu uso um só Quando eu vou fazer só pra almoço ou só pra janta É tipo só uma refeição Porque como só são duas pessoas, né? Só um já dá porque eu faço um pouquinho do arroz E aí eu coloco um pouquinho de sal Que já dá um temperinho Só um pouquinho mesmo Tá bom? Fica assim, ó, bem amassadinho Eu vou preparar a panela Não vou esperar a água ferre totalmente Porque eu já tô tratada no almoço Uma coisa que eu preciso é espátula Porque eu tô usando essa aqui Que é minúscula pra tudo Porque as outras minhas que eu tinha Quebraram e eu ainda não consegui comprar outra Aí eu coloco o alho Vou mexendo até ele ficar duradinho, né? Então, eu coloco o almoço E aí 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 eu coloco o almoço Aí eu já coloco o arroz, esse arroz que eu uso não precisa lavar, então eu não lavo. Depois que eu mexo ele assim, dou uma refogada nele, eu já venho com a água que tá quase fervendo já. Não coloco muita água porque esse arroz é bem rapidinho pra fazer, aí eu coloco sal, abaixo o fogo e coloco a tampa. Baixei o fogo, coloquei a tampa, agora ele cozinha uns 10, 15 minutinhos e já tá pronto. O feijão eu já fiz ontem à noite porque eu pretendia gravar esse vídeo ontem, mas acabou que não deu. E aí tô gravando hoje, então o feijão eu gravei separado ontem eu fazendo e aí eu vou pôr pra vocês aí, enquanto o arroz cozinho, tá bom? Depois eu volto e vou fazendo a carne pra vocês verem também, ok? E aí 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 Vou lavar a salada Eu já separei aqui Eu vou fazer alface Eu separei três folhinhas Três folhas grandes na verdade O Rafael não tá comendo muita salada ultimamente Então eu faço só pra mim Porque eu amo salada, ainda mais de alface E aí eu lavo e já pico elas E coloco aqui nessa saladeira O arroz já... acho que já tá pronto E já tá sequinho, ó Foi bem rapidinho, foi dez minutinhos pra ele ficar pronto Se tanto que eu faço E aí eu desligo e deixo ele aqui Agora que eu desliguei o feijão Desliguei o arroz O feijão tá no fogo Então eu vou preparar a carne É... a carne já deixo temperada Vou fazer carne empanadinha E aí eu uso um ovo E aí nesse ovo eu coloco um pouquinho de sal Bato ele assim Bato aqui no prato mesmo Aí eu coloco um pouquinho de páprica Só pra dar uma corzinha E um pouquinho de milho de orégano Pra dar um sabor E aqui nesse pratinho Eu coloco o farinha de trigo Coloco só um pouquinho Pra passar a carne A panela já tá aquecendo com óleo pra fritar E enquanto isso Não sei se vai dar pra vocês verem ali Eu pego a carne E passo primeiro ela na farinha Ó E aí eu passo ela no ovo E aí eu faço ela no ovo O queijão já desliguei, ó, aqui, o arroz está pronto e é quase pronto. Pronto, esse vai ser o meu almoço. O feijão ficou assim, ó. Ó, o bacon, enfim, o arroz, saladinha e a carne, a carne não ficou tão bonita, mas está boa, tenho certeza. Então é isso, bora almoçar. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi um almoço mais simples e eu acho que esse vídeo ficou bem rapidinho também, mas os próximos eu vou caprichar, fazer receitas mais diferentes. E então foi isso. Como eu já disse no início, se você gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!